Moinho 56, Betão e Nildão tentando fazer a diferença hoje aqui e roubar a cena. Padrinho tá aí hoje. Padrinho tá aí, vamos tentar pedir a bênção dele também, né? É muito importante, né? Por falar que a gente é uns afilhados mais educados, né? Pra ver se a gente consegue, né? Então vamos lá, então. Vamos roubar a cena. Betão e Nildão hoje com ele. Milionário José Rico, vamos lá. Deixe esta vontade dividida, quero estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Vamos trazer uma dupla deles aqui. Tem que trazer o cover, tem que trazer o cover. E é a cópia ou sósia do Milionário José Rico, você viu lá? A costelera. Cadê ele tá chamando? Grita, ó, mostra. Vai. Vocês vão abrir pra dupla aí ou não? A gente vai fazer uma participação ali com o José Rico lá, galera. Vai cantar com eles. É meio estranho o negócio de abrir pra dupla. Não, mano, nós somos fãs do Milionário José Rico, já são mais de 15 anos que a gente já tá cantando juntos, né? Profissionalmente 10 anos, mas o Milionário José Rico são ícones da música sertaneja, o qual a gente se inspirou, se espelhou bastante. Essa noite dormi um pouquinho, sonhei com você. E aí, na verdade. E aí, ah, 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 ah. E aí, ah, 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 ah. Não esquece, pessoal. E aí, ah, 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 ah. Só pra um? Não, não, deixa ela que a puta saindo. No final, o músico é o quê? Fica milionário ou rico? Olha, se trabalhar bastante, fica rico. Eu presto cantando Minha homenagem Ao grande herói Cadê a babuja da guerra? É você da guerra! É isso aí, viu? É rico! O que você acha do som, milionário? Nascer milionário! Como é que é cantar pro pessoal de Brasília? Canta aí você, mãe! Eita bicho! Olha aí, velho! Não, 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 não! Vai lá! Vai lá! Uma louca estrada da vida Vou correndo e não posso parar Nesse jeito Descendo eu vou ter que metadeza, Vai lá! Rapaz, eu vou curtir essa onda aqui com o Zé Rico Que eu sou fã de carteirinha do Zé Rico Você é fã dos caras de carteirinha? De carteirinha, meu irmão! Cadê a carteirinha? Deixa eu ver! Tá aqui! Ainda sou tricolor! Ainda sou tricolor! Tem que ser de ouro a carteirinha Porque o milionário Zé Rico é muito dinheiro! Tem que ser de ouro! Tem que ser de ouro! Senão é carteirinha falsificada! É do Paraguai! A minha é Michel! Cadê a carteirinha, velho? Porra, cara! Tá com ele ali, meu irmão! Você falou, sustenta! Mas eu tenho o original, cara! Canta alguma música dele, então! Descida! Subida! Também sei! Subida! Outra! Nessa estrada longa da vida! Ao contrário! Nessa longa estrada da vida! Mas é que eu demorei pra chegar! Esse é o casal Pimenta, de que? De Brasília? De Brasília! O showzão de milionário José Rico? Com certeza! Perseguimos o milionário por onde ele passa! A senhora canta alguma música deles ou não? Ela olhou pra ele! Ela olhou pra ele! No banheiro aqui não! Mas ele vai representar! Ele vai representar! Ele sabe! Ele sabe! Eu sei todos, realmente! Você agora vai decidir! Qual de nós dois! Será o homem! Que você quer! Para viver! Canta a outra agora! Nessa longa estrada da vida! Vou correndo e não posso parar! Canta a outra! Bora lá! Vem um! Vem um! Vem um! É um problema! É um problema em a voz! Que não tem! Ele não cantou bem não! Mas ele representou! Se eu te dê duas camisas! Tá bom, gente! Tá bom! Tá bom! Olha aí pra vocês! Música de trabalho do CD Novo! Chama Suas Malas! CD Novo! CD Novo! CD Novo! CD Novo! Aqui ó! Vamos cantar aqui pra vocês! Suas Malas! Música nova do trabalho! Suas Malas! Estão prontas aqui! Atrás da porta! Que fique bem claro! Não tem mais volta! Esqueça que um dia foi minha mulher! E aí vai! Eita bicho! Olha essas feras aí bicho! Um show desse porte aqui pra trazer o Milionário Zé Rico! Uma dupla sertaneja que tem mais de 40 anos de estrada! Quanto tempo que demora a elaboração do convite até o dia do show em si? Leva muito tempo! Leva muito tempo! Na verdade assim, não tem nem como te dar um prazo! Depende muito do show! Entendeu? Um show igual esse aqui, você tem que trabalhar no mínimo aí uns 2, 3 meses antes! Senão você não consegue colocar ele em prática! Alguém me falou que você me... Alguém me falou que você... Preciso partir! Sei que não vou resistir! Esta solidão do amor para o meu coração! Sucesso! Muito obrigado a galera aí viu! Manda um abraço para o pessoal do Fullerage na TV aí! Um abraço para o pessoal aí da Fullerage! O repórter encolheu aqui! Vem cá! Você é a segurança aí da casa? Sim! Como é que é a expectativa hoje de trabalhar no evento? Um público mais tranquilo aqui hoje né? É o que a gente espera! Pessoas mais assim, tranquilas né? Que vem para curtir mesmo a atração né? Que é o Milionário Zé Rico! É fácil segurar para eles ou não? É... Esse negócio de segurar né? Esse negócio de segurar não é comigo não! De jeito nenhum! De jeito nenhum! É com quem? Com o chefe? É com o Patreon? Cadê o Patreon? Pode ser com vocês aí né? Eu estou segurando o microfone, vai segurar o que? Eu vou segurar nada! Eu não dou conta! Não! Vai essa ura vai! Só um pedaço aí! Ela quer que eu puxe tá? Eu vou puxar ela viu gente? Puxa! Puxa! Pera que por favor mostra sua beleza pra gente! Vai lá! Só uma vibe! Isso aí ó! Isso aí ó! Isso aí ó! Isso aí ó! Um beijo para todo mundo aí! James Cowboy! James Cowboy! Isso! Mas é o Cowboy por que Cowboy? Cara Cowboy é mais ou menos isso! É mais ou menos isso! Hoje você vai pegar no microfone então e falar né? Como é que animar o show do Milionário e José Rico dessa dupla maravilhosa? Cara! É uma satisfação né? Bença Padrinho! Bença Padrinho! Como é que tá o show? Vem pegar a sua bença! Porque senão a peça não tem graça! Deus te abençoe! Como é que tá a fuleiragem lá? Melhor agora! Depois que o senhor virou padrinho do fuleiragem você não sabe o que tá dando falar aí na cidade! Canta uma música pra gente Padrinho! Decida! E vê se vai embora de uma vez! Embora agora não! Pera aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Fique à vontade! Tá jóia! A gente não morde! Quem morde é o Vigão né? Quem morde é o senhor né Vigão? É! Viu? Padrinho muito obrigado! Vem aqui seu gay! Se o senhor falar gay aparece um monte! Vai ter que fazer uma peneira aí pra fazer a triagem aí da galera! Acabou de chegar hein! Vamos ver se a gente consegue roubar um trechinho aqui com eles aqui! Parece do show! Milionário de Nuzarrico! Milionário ali! Tá esse velho aí que eu não sei quem é! Parece o Conor com uns 200 anos! Milionário seja bem vindo a Brasília meu! Ô rapaz! Sucesso pra vocês hoje aí! Tá bom? Obrigado! Seja bem vindo em Brasília aí! Não perca o dia 17 de setembro de 2011! Festa do Guga! Local? Local! Fazenda Sucupira! É! Sucupira! Entendeu? Será que vai ter pinga? Tem pinga em Patadel, viu? Tá beleza! Sejam bem vindos! Que que vocês dois tão fazendo aí vocês dois sozinhos aí? Na verdade tão só olhando a luz ali! A luz! Vai Betão! Chega aí Betão! Esse negócio tá meio estranho aí! Essa cama tá suada! Tá suada essa coisa? Na boa tá não! Não, mas eu vou não queir mesmo aí dentro aí! Só vai! Espera! Espera a luz ali! Espera a luz apagar pra vocês entrarem ação! Justo! Ô Betão! Bora serrar a matéria pô! Acabou a matéria! O que tá fazendo aí? Eu tô fazendo os cálculos! Acabou de quê pô? Caraca! Os caras chegaram! Tem mais matéria aqui! Sabe o que eu tô fazendo aqui Betão? Eu tô calculando aqui velho! Calculando o quê velho? Quando os caras chegaram na van aí eu fui ver velho! Dava pra contar aqui na calculadora aqui! O velho que desceu aqui dá uns 10 cristo aqui né irmão! Enildo! Curioso! É caso que aqui no parecer não é um show do Milionário José Rico! É o desenho do Thundercats! Por quê? O Mojá chegou aqui e você falou com o Mojá! O que não era? O José Rico era o milionário? Como é que o Mojá falou? Aí eu mandei um SMS pro meu amigo lá e ele mandou o Thundercats! E vai salvar a gente! Salvar a gente aqui no Mojá! Ah tá explicado! Bom gente! Ficamos por aqui! Nildão e Betão! Tchau! Tchau!